Seja muito bem-vindo ao canal Contextualize, o lugar que você entende o mundo. E hoje eu vou explicar pra vocês o que é marxismo cultural. Antes de eu começar, já vai curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para que você possa receber as próximas notificações. Nos sigam nas redes sociais, me sigam, vai lá no meu Twitter, vai lá no meu Instagram, fala comigo lá que eu sou muito legal. E se você gosta de música, gosta de guitarra, essas coisas, vai lá no Instagram do Marvin, que é o nosso produtor, porque ele posta vídeo quase todo dia dele tocando. Então vai lá, sigam o Contextualize nas redes sociais, vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, porque, cara, todos os dias na semana eu coloco um conteúdo muito legal pra vocês lá. Seja um patrocinador, ajude o canal a continuar, galera, por favor, cara, por favor, dá uma doação aí. Pelo amor de Jesus, abre essa mão e não seja mão de vaca. E por fim, eu queria perguntar um negócio pra vocês. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando a ideologia de gênero, vai ser o melhor vídeo que vai ter nesse YouTube. Cara, comenta aqui embaixo que se vocês quiserem, eu faço. E tem uma galera que sempre me pergunta quais são as fontes do meu vídeo. Pessoal, eu tenho uma coisa na descrição chamada bibliografia. E se você chegar lá e clicar no link e comprar os livros, você também vai estar ajudando o canal. Para eu explicar esse tal de marxismo cultural, eu terei que voltar um pouco no tempo. Entre os séculos XVII e XVIII, um filósofo alemão chamado Hegel criou a chamada dialética histórica, que era mais ou menos o seguinte. Você cria uma tese e depois uma antítese, o resultado do conflito entre essas duas ideias gera uma síntese. Para este pensador, a história da humanidade se movimentava desta forma. Um dos seguidores de Hegel foi um cara chamado Feubach, que defendeu que, nesta construção histórica, o ser humano criou Deus como uma forma de se autoconhecer. Esses dois pensadores inspiraram e desenvolveram as bases da ideia de um cara muito famoso, nosso querido Karl Marx. Nosso amigo Carlos Marcos, após estudar com Hegel, se convenceu de que essa dialética que moveria a história nada mais era que a luta de classes. Alguns exemplos dessa briga seriam os senhores feudais contra os plebeus e a burguesia contra o proletariado. A próxima fase seria a revolução do proletariado, como a síntese do que seria a desalienação das massas. Engels e Marx começaram a criar um movimento para fazer uma revolução comunista. Os dois, influenciados pelo pensamento darwinista, acreditavam que a revolução era algo que aconteceria uma hora ou outra, já que a revolução proletária seria uma parte da natural evolução da história. As ideias de Marx fizeram sucesso, mas não foram uma unanimidade. Eles sofreram muitas críticas, principalmente daquela que viria a ser chamada a escola austríaca, com pensadores como Karl Menger, Bombawerk e Ludwig von Mises. Quem criticou muito Marx e gerou um certo descrédito em algumas de suas ideias foi Karl Menger. De forma muito simples, Marx acreditava que toda mercadoria tinha valor por causa do trabalho impresso pelo proletariado. Já Karl Menger dizia o contrário. Ele dizia que as mercadorias tinham valor subjetivo. Trazendo para os dias de hoje é o seguinte, vamos supor que uma fábrica faça tortas de chocolate. As tortas de chocolate, para Karl Menger, só tem valor porque nós achamos gostosa, e não porque o grupo de pessoas fez a torta. Por exemplo, se essa mesma fábrica fizesse tortas de lama, ela não teria valor, porque nós não daríamos valor e nós não comeríamos uma torta de lama. Os anos foram passando e em 1917, umas pessoas de classe média fizeram uma revolução e instalaram o comunismo lá na Rússia. Outros países como a China também fizeram isso. O interessante é que esses não são o tipo de países em que Marx acharia que teria uma revolução, já que ambos nem industrializados eram e nem proletários tinham direito, mas sim camponeses. Nosso amigo Carlos Marcos acreditava que a revolução sairia de uma Inglaterra, França ou Estados Unidos por serem industrializados. Apesar das forças sindicais ganharem força em vários desses países, alguns autores acreditavam que essa revolução não veio porque, no geral, as condições de vida do proletariado melhorou com o crescimento econômico ao invés de piorar, como Marx tinha previsto. Enquanto os comunistas russos consolidavam seu poder, outros grupos pensavam em outras formas de socialismo e de comunismo. Um exemplo foi lá no Reino Unido, através da Sociedade Fabiana, que foi fundada por Ebert Bland e George Shaw. Ambos acreditavam em um processo de transformação da sociedade rumo ao comunismo de uma forma bem menos chamativa. Uma delas era entrando no governo e colocando em prática algumas políticas de Estado que seriam totalmente compatíveis com as ideias socialistas. O objetivo era fazer com que as pessoas vissem um governo como uma entidade resolvedora de conflitos e que poderia trazer a igualdade social. Nos anos seguintes, aparece um jovem italiano muito inteligente, chamado Antonio Gramsci. Ele era membro do Partido Comunista da Itália e foi preso aos 31 anos pelo governo fascista de Mussolini. Enquanto estava na cadeia, Gramsci escreveu os cadernos do cárcere e mostrou como o Estado usa instituições para preservar o poder de certos grupos. Foi ele quem criou a ideia de hegemonia cultural, onde os intelectuais deveriam entrar na mídia, instituições religiosas e etc. para promover uma revolução cultural na sociedade e levá-la ao comunismo. No meio de tudo isso, começaram a aparecer algumas denúncias de crimes cometidos pelos governos Lenin e Stalin. Milhões de pessoas estavam morrendo de fome ou por causa da perseguição política. Preocupado com o futuro da Revolução Comunista, um pensador chamado Félix Ewell organizou alguns congressos com vários pensadores marxistas para falar sobre o futuro da Revolução Mundial. Nessas reuniões, havia um cara chamado Calcorte, que dizia que o Estado era estruturado pela economia, mas essa economia tinha uma outra estrutura muito mais importante, que é a cultura. E junto com essa cultura, havia os valores que são passados dos pais para os filhos. Essa escola produziu pensadores muito importantes e que suas ideias são muito ensinadas nas universidades brasileiras. Dentre esses pensadores estão Max Hockheimer, Ebert Marcuse, Theodor Adorno e Jürgen Habermas. Hockheimer foi o sucessor de Koch e defendeu em sua teoria crítica uma revolução cultural e a destruição da autoridade da igreja, da escola e da família, principalmente esta última, já que é responsável por perpetuar valores que poderiam impedir uma revolução cultural. Quando a igreja, a escola e a família entrassem em crise, o Estado deveria entrar para substituir essas instituições para ensinar os valores corretos às gerações futuras. E quais seriam esses valores? Tudo aquilo que os pensadores de esquerda defenderiam. Nessa escola de Frankfurt, foi criada a teoria crítica, que era uma junção das ideias de Marx e de Freud. Eles acreditavam que, se criticassem tudo, a dialética de Hegel seria acelerada e logo assim chegaria-se à Revolução Comunista Mundial. Essa crítica teria que ser a tudo mesmo. À escola, à família, ao casamento, às relações sexuais, à arte, à moda, à música, tudo aquilo que você possa imaginar. Quando esses autores começaram a falar da teoria crítica, eles também criaram um termo chamado indústria cultural, cujo objetivo dela era manter o status quo e oprimir a sociedade. Para eles, essa cultura burguesa estaria distraindo as pessoas através da música, religião, arte, mídia e tudo que você possa pensar para manter essa ideologia burguesa e manter também o poder do grande capital. Um autor dessa escola muito importante foi Jacques Terrida e o seu pensamento chamado Desconstrucionismo, que é o método de tirar o significado de um texto para colocar um novo significado pretendido. Isso não seria somente para os textos, mas a retórica política. Uma análise desconstrucionista de uma obra de arte, de um filme, de um clássico da literatura ou da Bíblia, pode chegar à conclusão de que esses exemplos propagam a opressão do homem contra a mulher, do rico contra o pobre ou de uma religião sobre outra. Através dessa ideia surge o que é conhecido no Brasil como politicamente correto o relativismo moral, que traz uma nova interpretação sobre as relações sociais ou a história. Você já reparou que muitos movimentos progressistas fizeram um grande revisionismo da literatura, da arte, da música ou dos filmes? É justamente influenciado por essa ideia de Derrida. Com esse movimento, a Bíblia vira um livro homofóbico, algum grande clássico da literatura vira machista e algum outro grande clássico do cinema vira um filme racista. Quem foi mais longe nessa ideia de Desconstruir Tudo foi um cara chamado Herbert Marcuse. Nos seus livros O Homem Unidimensional e O Eros e a Civilização, ele disse três coisas muito interessantes. A primeira delas é que a classe proletária deixou de ser o agente da transformação social, já que ficou acomodada pelos benefícios proporcionados pela sociedade industrial. Para dar continuidade à revolução, o proletariado deveria ser substituído por outros grupos oprimidos pela sociedade, como as mulheres, os bandidos, os jovens, entre outros grupos. Você já reparou que nos movimentos de esquerda hoje, os trabalhadores perderam protagonismo para as mulheres, para os negros, para as questões de gênero? É justamente porque Marcuse começou a defender que estes grupos eram os oprimidos da sociedade e deveriam substituir o proletariado, que estava mais interessado em beber cerveja, assistir futebol e ir para a igreja. Um segundo ponto que Marcuse defendeu é que com a sociedade industrial, as pessoas não tinham mais tanto prazer sexual assim. E qual seria a melhor forma de combater o capital? É justamente fazendo sexo. Se o capitalismo cria tensões ao ponto do ser humano não sentir mais prazer, nada melhor do que sentir o prazer mais primitivo para combater essa sociedade. Isso inspirará um movimento chamado Faça Amor, Não Faça Guerra. Essa guerra era do Vietnã, que era vista pelos grupos de esquerda como uma guerra do imperialismo. Então, para derrotar o imperialismo, nada melhor do que fazer um horde. Um terceiro ponto importante das ideias de Marcuse é quando ele defendeu que a masculinidade e a feminilidade não são naturais, mas sim uma construção social imposta pela primeira divisão social do trabalho na história da sociedade. Isso é a raiz da ideologia de gênero e até de alguns movimentos feministas. Se você já leu ou viu alguma coisa de algum desses grupos, com certeza os viu falando das construções sociais e da sociedade construída através do machismo. Tudo isso serviu como base para o surgimento dos movimentos mais famosos do ocidente, o movimento hippie e a revolução sexual da década de 1960, que não apenas questionou as relações entre pais e filhos, mas mudou a visão humana sobre as relações sexuais, casamento e do homem e a mulher sobre si mesmo. Talvez a ficha esteja caindo agora e você tenha se ligado que a revolução dos anos 60, junto com o feminismo da segunda onda, luta pela liberação das drogas e outras mudanças morais, são frutos das propostas de transformações sociais desses autores. Foi principalmente com as ideias de Marcuse e Derrida que se fundou a nova esquerda, ou a new left, que queria fazer uma revolução de fato comunista ou simplesmente fazer transformações sociais. Se eu puder resumir o marxismo cultural, diria que é um corpo de ideias feito por intelectuais de esquerda que buscaram uma revolução comunista. Só que ela não veio porque é impossível de acontecer, mas ficaram aí muitas transformações sociais. Esse foi o marxismo cultural. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos sigam nas redes sociais, me sigam, sigam o Marvin e sigam o Contextualize, porque todos os dias na semana nós colocamos um conteúdo muito legal pra vocês lá. Seja um patrocinador, ajude o canal a continuar, porque se você ajudar, cara, o canal vai continuar. Olha a nossa bibliografia pra que você possa aprender mais e manda esse vídeo pra aquele teu amigo chato que fica assim, o marxismo cultural é teoria da conspiração. Ele não sabe de nada, nunca leu nada, é um bosta. Muito obrigado e até a próxima.